Ah, é aqui que grava. Tá. Beleza. E meu? Oh, 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 olha! Tanto tempo, não é, né? Oh, 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 lá! Estranhas. Seja bem-vindo a mais um Que Estranha. No episódio de hoje, vai falar sobre idade, guys. Simplesmente, eu estou percebendo que eu estou ficando velho. E isso é um pouco estranho pra mim. Então, puxa a vinheta, porra! Nossa, esse aqui deu uma reverberação sinistra, hein? Então, galera, ontem aconteceu um troço bem merda, que foi o seguinte. Eu tive que ir renovar a minha carteira de motorista. Acordei meio que atrasado, não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Foi simplesmente ridículo, cara. Cheguei atrasado por 14 minutos e, tipo, tive que pagar e remarcar a porra toda. Simplesmente um negócio muito merda, porque eu acho que uma pessoa com 27 anos não precisa ficar fazendo examinho de volta pra renovar a carteira. Tipo, eu acho que eu sou novo ainda, entendeu? Tipo, eu estou com uma camiseta do Yoda, cara. Eu sou uma pessoa de bem, entendeu? E, tipo, a cada dia que passa eu percebo o quão velho eu estou ficando. As pessoas me chamam pra ir pra balada e eu já falei, tipo, Ah, brother, por que a gente não, sei lá, tipo, vê um filme, vai num churras? Daí os caras me chamam pra ir, tipo, no churras. Ah, cara, por que a gente não, tipo, sei lá, joga um CSzinho na Humilda, assim? Daí o cara me chama pra jogar CS. Pô, cara, mas você é meio merda, né? Tipo, vamos montar um time na Humilda. Mas engraçado que eu sou uma merda também. Bom, e outra coisa que me irrita um pouco. Eu tenho 27 anos e eu ainda moro na casa dos meus pais. Isso é um troço que eu acho meio fracassado, entendeu? Mas eu comecei a perceber que é uma coisa completamente normal. Porque se você for tentar comprar um imóvel, você tem que ser, sei lá, um sheik, um lord do petróleo ou, tipo, vir de uma família que caga dinheiro e que dá tudo. Porque, cara, qualquer bostinha tá saindo 200 fucking mil reais. E quem caralhos tem 200 fucking mil reais? Tipo, quando eu tenho 40 reais eu já acho que eu sou, tipo, um milionário, entendeu? E saio, tipo, jogando dinheiro em puta. O que pra vocês é estar ficando velho? O que que isso significa pra vocês? E qual foi o dia que vocês descobriram, assim, ó, eu tô ficando meio velho, entendeu? E como que vocês fizeram pra aceitar isso, assim? Tipo, I die. Eu vejo umas fotos minhas de 4 anos atrás e eu falo, meu Deus, é outra pessoa. Parece que eu comi aquela pessoa. Eu tava, tipo, 35 quilos mais magro, entendeu? Eu tinha pique pra sair fazer o escambau. Hoje eu já tô começando a ser aquele cara chato que fala assim, ó, não vou sair de casa nem a pau porque eu quero, tipo, dormir. Você valoriza muito dormir, entendeu? E na casa dos brothers ficar suave, você não quer tipo... Você não quer mais Você quer tipo Então galera, esse foi o vlog que eu estava devendo Tem mais alguns que virão aí alguns termos Se quiserem dar Se quiserem dar dicas sobre possíveis vídeos Façam o seguinte Comentem aqui embaixo Fala sobre isso Eu tô preparando um tema Que eu acho que ele vai ser meio tipo Às vezes pode ser meio tenso, entendeu? Então galera, muito obrigado por ter assistido Um grande abraço aí pra vocês E FALÔÔ Nossa, foi bem verdade o que você falou